Abertura 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 Use sua chance, use sua chance Sinta muito, a feliz é leve Siga seu céu, leve, sinta a fé, não quebre Corra atrás da leve Corra atrás da leve Que se perdeu Se é seu, se fure Sinta a mão, se fure Se é verdade, jure Que essa beira pune Que essa beira pune Se sofrer, gê Se não vai, cancele E sem noção te apele Escravo se rebele, nunca se atropelhe Se inscreveu, repita Engrossou-se meta E quer dever, prometa, pra multa preta Não se sublimenta, nunca se sublimenta E oi 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 E oi